Nossa, que linda! Tá linda, 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 mamãe. Você não tem compromisso amanhã, né? Eu também não tenho. Vamos ver o que nós vamos fazer. A gente vê. A gente vê o que a gente vai fazer. É, mas... Mas vem aqui, que nem hoje eu te esperei aqui até as tantas minhas. Fazer o vídeo? Fazer um servicinho lá na frente. Ah, servicinho. Agora, eu molhei bem a teta, né? Precisava molhar bem pra acentuar. E socar não pode. Não? Não pode porque lá eu vou pra trás de uma coisa. É? Vem, vem, vem. Eu vou... E vou plantar uma... Como é que chama pra lá? Pranta lá? Eu... Não sei, tem que falar com a vó. É da vó, viu? Então, eu vou pro pó. O tio, ele quer fazer um canteiro lá. Um pedacinho. Eu tava pensando em erguer um... Fazer um cercadinho assim, pra ficar até mais alto e pôr terra. Sabe? Uma muretinha de tijolo de duas fiadas. Só pra pôr terra ali dentro, fica mais fácil. Então, esse canteirinho. Um salsinha e essa bolinha. Mas o que o senhor acha de nós passar duas fiadas de tijolo lá? Se nós passar duas fiadas de tijolo lá... Não, não. Não precisa, não. Eu vou colocar lá, pra gente andar. Já tem uma carreira de pedra que vem assim. Vou pôr uma assim, virando um canteiro, pronto. A hora que quer apanhar. E no meio, uma também. Porque aí vai pegar a cebolinha e a salsinha. Tem que ir dos dois lados. É. É, então eu vou pôr umas pedras. Duas carreirinhas lá. Uma em cada canteira. Mas depois ele chega, o senhor quer. Ah, vou sim. Nossa, vocês vão ver só como nós vamos. Tem cebolinha e salsinha. Tchau, tchau. Tchau, Mariana. Já vou. Tchau, linda. Te amo. Beijo. Beijo. Tá com Deus. Te amo, tchau. Tchau. Tchau, Mariana. Vai com Deus. Tchau. Eu vou comprar semente de caricinha. Tem cenolinha também, né? Isso aí. Então, eu vou fazer com semente.